E aí galera, beleza? Olha aí, alguém já viu uma flor preta? Totalmente negra Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque esse dia eu botei uma foto no Facebook E o cara falou que ela não é preta Que ela parece preta, mas não é Mas ela é negra, 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 negra Olha, é uma petúnia Ela tem de várias cores Ela tem azul Ali tem um, essa aqui é um gerânio E essa aqui é uma petúnia da pequenininha Ali atrás tá minhas abóboras Que eu vou plantar agora aqui no quintal E pra quem nunca viu, tá aí ó Uma flor negra Exótica, né? Diferente, bonita, né? Já vem a gente ver flor de tanta cor Vê rosa, vê vermelho Mas uma flor preta Já tinha visto uma flor negra? Olha, ela chega até ficar em um veludo De preta que ela é, ó Essa é uma petúnia negra Ela tem cores diferentes das outras flores Tem azul, você vê assim, um azul bem vivo Então é uma flor muito diferente Eu confesso pra vocês que eu nunca tinha visto Uma flor preta, totalmente negra Eu não sei se vocês já viram Comenta aí pra mim Quem achou que, quem já viu Ou alguém já viu alguma flor negra desse tipo aí Ou parecida Tem algum outro tipo de flor negra? Alguma espécie de outro tipo de flor Que fica dessa cor aí Negra, negra, negra Eu não confesso, nunca tinha visto Olha só Que legal, né? É uma petúnia negra E ali, essa outra aqui é uma gerânia Negra, negra, preta Isso deve ser, tipo assim, mistura, né? Que fazem, como que fazem, fala Cruzamento, né? Com outras espécies Sei lá Ou só sei que ela é negra Negra mesmo Não é roxa, que nem falaram No coisa Não é azulado, escuro Ela é realmente preta Do jeito que vocês estão vendo aí Tanto que eu tô gravando ela em alta resolução Que é pra vocês verem Bonita, né? Tão escutando grito aqui, lançada, hein? Tão jogando bola ali no parquinho ali Valeu, galera Tão jogando bola ali no parquinho 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 Obrigado.